Mais uma tomada aqui distante já das pedras do morro, da Praia de Calhetas, aqui em Pernambuco. Você está vendo ali as pedras onde faz o coração, em cima você vê o coração, e aí tudo aqui é Praia de Calhetas. Pra quem gosta de andar em pedra é o caminho, de praia pequena é aquilo ali, 80, 60 metros de praia, Praia de Calhetas, ao sul de Recife, em Pernambuco.